Ai, 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 ai Estala, estala, estaladinha, estala, estala, estaladinha O barulho que sai da boca chupando minha bocetinha Você quer me comer e eu quero te dar Mas antes de transar eu quero a preliminar Hoje a noite é nossa e eu quero ergozar Cai de boca na minha chota, na minha chota E eu quero escutar Estala, estala, estaladinha, estala, estala, estaladinha O barulho que sai da boca chupando minha bocetinha Estala, estala, estaladinha, estala, estala, estaladinha O barulho que sai da boca chupando minha bocetinha Olha o barulhinho Estala, estala, estaladinha Estala, estala, estaladinha O barulho que sai da boca Chupando minha bocetinha Estala, estaladinha Estala, estaladinha O barulho que sai da boca Chupando minha bocetinha Você quer me comer E eu quero te dar Mas antes de transar Eu quero a preliminar Hoje a noite é nossa Eu quero ir gozar Bem de boca na minha chota Na minha chota Que eu quero escutar Estala, estala, estaladinha Estala, estala, estaladinha O barulho que sai da boca Chupando minha bocetinha Estala, estala, estala Estala, estala, estaladinha O barulho que sai da boca Chupando minha bocetinha Aaaaaah Tchau.